Mais de 60 mil famílias de comunidades do semiárido vão ter acesso a água graças à instalação de cisternas do programa Água para Todos. A gente conversa agora com a repórter Carolina Becker que tem os detalhes. Carolina, boa noite. Boa noite, Renata. A instalação dessas cisternas deve garantir o acesso à água para famílias em situação de extrema pobreza de comunidades rurais dispersas. Cada reservatório tem a capacidade de armazenamento de 16 mil litros de água, o que seria suficiente para uma família de cinco pessoas por um período de gesteagem de seis meses. Quem vai nos dar mais informações sobre esse assunto é Elton Cruz, coordenador do programa Água para Todos na Codevasf. Quais estados, quantos municípios vão receber esse reservatório e a partir de quando? Boa noite. Boa noite, Carolina. Os municípios que vão ser atendidos agora nessa etapa são os municípios que estão inseridos nos estados de Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Ceará, Sergipe e Pernambuco. Ao longo do processo, do programa que começou em 2011, nós já atendemos todos os estados atendidos pela área de abrangência da Codevasf. A partir de quando que vão começar a receber essas novas cisternas? Essas novas etapas, nessa última etapa agora, já foram licitadas no final do ano, já foram contratadas as empresas e a ordem de serviço vai ser dada agora na primeira semana de fevereiro e as cisternas devem estar sendo instaladas na Casa dos Usuários a partir de março. Quem são essas famílias que devem receber o benefício e o que elas devem fazer para ter acesso a esse direito? Essas famílias são as famílias que estão inseridas no CAD único do governo federal. São as famílias que têm renda per capita de até R$ 140 e vivem em zonas rurais que não têm acesso a água. Para poder ter esse benefício, é preciso que ela seja inscrita através das prefeituras, procura as prefeituras para poderem serem inscritas e aí o MDS, o seu banco de dados, vai catalogar e fazer o planejamento e distribuição disso. Quantas pessoas já foram atendidas por essa ação e qual que é a meta para esse ano? Para a Codevasse, na Codevasse, só a Codevasse, esse ano finalizamos 2013 com atendimento de instalação de 88 mil famílias atendidas, o que dá em torno de 450 mil pessoas. E a meta para esse ano de 2014 é ser contemplada mais em cerca de 120 mil famílias, em torno aí de 600 mil famílias, 600 mil pessoas. Obrigada pela entrevista. Mais informações no site da Codevasf. Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações. Boa noite.